Se eu voar Sem saber onde vou Se eu andar Sem conhecer quem sou Se eu falar E a voz soar Com a manhã Eu sei Se eu beber dessa luz Que apaga a noite em mim E se um dia eu disser Que já não quero estar aqui Só Deus sabe o que virá Só Deus sabe o que será Não há outro que conhece Tudo o que acontece em mim Se a tristeza é mais profunda Que a dor Se este dia já não tem sabor E não pensar E eu disser Que já não quero estar aqui Só Deus sabe o que virá Só Deus sabe o que será Não há outro que conhece Tudo o que acontece em mim Se eu beber dessa luz Que apaga a noite em mim E se um dia eu disser Que já não quero estar aqui Tenho certeza de saber O que fazer O que fazer O que querer Mesmo sem nunca pensar Que um dia Não há outro que conhece Não há outro que conhece Tudo o que acontece em mim O que querer Não tem mais Agora Já não p lead Hoje